Goiânia é hoje a capital do Centro-Oeste com o maior número de endividados. E no dia 21 começa o mutirão Limpa Nome da Câmara de Dirigentes Logistas. A ideia é ajudar o consumidor a recuperar a capacidade de crédito antes do Natal. Rodrigo é gerente de uma loja de sapatos e ainda vende no crediário, permitindo que o cliente financie a compra em várias vezes. Mas notou que o número de boletos atrasados aumentou muito. Atualmente o índice está muito grande, crescendo cada vez mais em relação à inadimplência. Temos mais de 600 registros no SPC. As dívidas em atraso em Goiânia cresceram quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Em outubro, cada goianiense endividado devia em média R$ 4 mil, somando todas as contas. O que coloca a capital em primeiro lugar no ranking de inadimplência do Centro-Oeste. As maiores dívidas são com bancos, 59%. No dia 21 de novembro, a CDL lança o já tradicional Mutirão Limpa Nome. É a vigésima edição. Oportunidade para muita gente negociar dívidas com descontos nos juros e limpar o nome para poder gastar no Natal. O Mutirão é online e vai até o dia 10 de dezembro. Basta entrar no site mutirãolimpanome.com.br e dar início à negociação. A expectativa é de que mais de 15 mil goianos participem. Ele vai poder fazer uma consulta do CPF, uma consulta de restrição, para ver se ele tem alguma restrição no nome dele. Aí vai aparecer qual é a empresa que ele está devendo, o valor da dívida, a data de vencimento. E se caso aquela empresa estiver participando do Mutirão, onde ele está devendo, vai ter um botão para ele poder negociar diretamente com a empresa ali. Tem algumas que tiram 100% do juros, outras tiram até o valor nominal, tem desconto até sobre o valor nominal, quando a dívida está muito antiga. E uma vez com o nome limpo, é preciso cautela para não se endividar de novo. Fazer um pequeno, quem não tem esse hábito ainda, um planejamento financeiro, uma projeção do que nós devemos ter de despesas. Isso é muito importante para nós evitarmos um endividamento excessivo.